Olá, eu sou o professor José Luiz. Hoje a gente vai aprender mais uma técnica, mais uma estratégia usada pelos traders. Nós vamos aprender o ADX, que é o Average Directional Index, que significa o índice de direção do movimento, ou seja, se o ativo está subindo ou se ele está caindo e também a força dele. Eu vou mostrar isso aqui no MetaTrader 5, deixa eu baixar aqui, bom, como que eu incluo ele aqui? Para isso nós vamos vir aqui em Exibir, Navegador, Indicadores, Tendência, Average Directional Movement Index. Você vai ver aqui que tem dois, nós vamos usar esse aqui, trazer ele aqui para o índice. Os parâmetros, eu vou colocar aqui uma cor amarela, vou colocar aqui um verde e um vermelho. 14 períodos, tá? Aqui no nível, eu vou adicionar aqui, vou colocar 25%. É, isso aqui é tudo ajustável, né? Depois a gente pode aí, né, alterar. Vou dar um OK. Ele vai incluir aqui, ó, o ADX. Deixa eu colocar o gráfico na tela inteira, né, para a gente ver melhor. É... Então o que ele está indicando aqui, ó? Ele é bem simples de entender, né? É... Nós temos a linha vermelha, a linha verde. No momento aqui, a vermelha está acima, tá? E esse cara aqui é o indicador de força. Então a linha vermelha está acima, então o mercado está vendedor, certo? O mercado está vendedor. Vamos... Vamos fazer um teste. Se ele está me indicando que está vendedor, né, e aqui está para cima, né, então, eu vou arriscar aqui, fazer uma venda aqui de um volume só, só para a gente testar. Opa, não pegou. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui, né, para a gente ver melhor. É... Óbvio que pode dar muito errado também, né? O mercado, de repente, ele pode virar, porque olha o que aconteceu aqui, ó. O vermelho, ele começou a, né, a cair um pouco, né? Mas mesmo assim, ele ainda está, né, acima. Está acima da verde. Olha lá. O volume, ó. Já estamos aí, né, no game, mas já está no loss. Então ele varia bastante, né? Deixa eu diminuir o tamanho do gráfico aqui, porque... Senão fica complicado da gente ver, né? Lembrando que eu estou aqui no índice, no 1 minuto. Olha lá, não foi uma boa ali, ó. Porque o vermelho é aquele que começou a cair. Mas ainda não é para sair da operação, porque, né, você não tem ainda uma confirmação, né? Vou aguardar aqui para ver o que vai dar, né? Enquanto isso, vamos entender um pouquinho aqui. Deixa eu voltar um pouco. Bom, o que é interessante aqui a gente entender? Esse cruzamento que teve aqui, ó, entre a verde e a vermelha. Elas cruzaram e depois disso teve ali, né, uma queda bem bacana, né? Se eu voltar um pouquinho aqui. Elas cruzaram aqui também. E teve ali uma pequena queda. Ou seja, como que eu sei se o mercado está comprador ou vendedor, né? Geralmente as linhas aqui indicam, né? Se a verde estiver para cima é vendedor e a vermelha é comprador. O... Por que que deu errado aqui para mim? Por que que eu fiz a venda ali no local errado? Porque ele começou a cair aqui, ó. Se ele tivesse apontado para cima e esse amarelo para cima, aí era certeza, né? Mas mesmo assim ainda está variando bem aqui. Ainda está em tendência de baixa, né? Embora está dando essa subida, pode ser só uma pequena correção. Então, o valor aqui está variando, ó. Então, aqui a gente aguarda, né, para ver o que vai dar. Aquela porcentagem que eu coloquei lá de 25%, eu posso vir aqui também e excluir. Tá? Vai ter uma pequena variação aí só, né? Quase que imperceptível. Se eu tivesse vendido com essa linha aqui apontada para cima, né? estaria em vantagem aqui, né? Mas ainda eu sei que é vendedor porque o vermelho está acima. Então, fico aguardando. Mas só para atrapalhar um pouquinho, né? Quando deu o gain aqui foi pouco e o loss aqui está alto, ó. Lembrando aqui que nós estamos testando apenas o ADX, nem um outro indicador. E o que é mais interessante você fazer? A hora que as duas cruzam, né? A hora que elas cruzam é o mais bacana, né? Aí é... ter uma chance maior aí de você entrar em uma boa operação, né? Aqui eu fiz só para a gente fazer o teste mesmo, tá? Sei que já vai ter gente xingando, falando que não deveria ter vendido naquele ponto, que deveria ter analisado melhor, né? Mas foi só para a gente testar. Para quem nunca viu, né? É interessante aí você ver um pouquinho na prática. Vocês viram aqui que ela estava mantendo aqui uma certa linha, ó. Se ela bater aqui e romper, aí vai ficar ruim, né? Aí é sinal que está querendo reverter aí, né? A operação, né? A tendência, desculpa. O que que eu poderia fazer aqui nesse caso agora? É... Cancelar a operação e ficar no loss aí, né? É... Eu poderia comprar, só que eu não compraria agora porque eu quero esperar, né? Essa linha aqui, né? Romper. Então, se ela chegar a romper, aí eu compro dois, três volumes aí, né? Para repor, né? O loss que eu estou tendo aqui. Daqui a pouquinho aqui ela vai atualizar. Mas nada bom, ó. O que que pode estar acontecendo aqui também? Uma pequena correção, né? Ele vai bater ali, né? E vai voltar. Então, a gente não tem essa certeza aí ainda, né? Vou colocar aqui nos cinco minutos para a gente ter uma noção. Eu escolhi a barrinha, então eu vou por aqui, ó. No time frames. Deixa eu habilitar novamente aqui. Tá. Ó, nos cinco minutos, ó. Ele está subindo, ó. Também. Eu acredito que ele possa bater aqui nesse topo e voltar ou bater aqui e romper. Porque olha o que está acontecendo, ó. A linha vermelha, ela está, né? Querendo passar aqui, ó. O que que eu posso fazer? Eu vou arriscar aqui, ó. Eu vou colocar uma compra um pouquinho acima aqui, né? Eu acredito que se romper ali, ele vai com força para cima, né? E vai reverter aqui a força. Porque olha o que começou a acontecer. Ele começou a cair, mas olha. Começou a perder força também. Desculpa. Ele começou a reverter aqui, né? Começou a subir, mas... Já perdiu um pouquinho de força. Então, provavelmente, ele não vai romper ali. O que que eu posso fazer? Eu vou colocar mais uma venda. Eu vou colocar essa venda... Aqui, ó. Olha lá. O que que aconteceu? Pegou minha venda e subiu um pouquinho mais a barra aqui, né? Agora eu estou com dois volumes. Por que que eu coloquei essa venda? Porque começou a perder força aqui na subida, né? Então, eu aproveitei aqui para fazer essa venda para... Subir aqui o meu ponto de entrada. Pode ter sido o meu segundo erro, né? Pode ser que ele só desceu até ali e continue subindo. Então, o que que a gente faz? Estou com dois volumes. Eu vou entrar aqui com seis. E vou posicionar a minha compra de seis volumes. Aqui no rompimento aqui dessa vela. No momento, ele perdeu força, ó. Tá? O mercado ainda está vendedor, mas perdeu um pouquinho de força. Significa que o mercado comprador está querendo tomar o lugar. Até o momento, estou com dois volumes. Estou tomando aqui um calor de quase R$50. Já rompeu um pouquinho aqui a linha que eu fiz. Eu vou trocar o gráfico aqui de um lugar para ficar mais fácil a visualização aqui do valor. Então, olha, está quase... Quase não, né? Ele pegou ali a minha compra já, né? Olha aí, ó. Perdi R$60,00, ó. O mercado está querendo reverter. Eu tenho que lucrar mais do que R$60,00 nessa subida agora, né? Até o momento está bem ruim. Então, o que você tira de lição? Espera cruzar. Não faça isso que eu fiz, né? De operar enquanto as linhas estão ainda, né? Indecisas, né? O bacana do ADX aí é você usar ele, né? Quando elas cruzam, tá? Quando elas cruzam ali, geralmente é uma confirmação. Embora, né? Em nem 100% dos casos, ó. Por exemplo, aqui foi um cruzamento bem curto, né? Olha lá. Já estou perdendo quase R$60,00 de novo, ó. Já vai para R$120,00. O mercado está aí bem deciso. O que pode ter formado aqui, ó? Um topo, né? Aqui pode ser um fundo, né? Aqui pode ser um fundo, né? Ainda não cruzaram. Pode ser que daqui a pouco a vermelha comece a se afastar para cima aqui, ou seja, indica, né? A retomada aí, né? Da tendência de baixa, né? Mas ele está bem indeciso ali. Está um ponto de briga interessante ali. Mas nota-se que, né? Está tendo uma aproximação das linhas aqui. O que não foi bom agora é essa linha aqui, né? Ela dá essa caída, né? Olha lá o que aconteceu, ó. Olha a reversão. Teve essa reversão aqui, ó. Eu já posso, né? Pensar aqui numa numa venda. Vou colocar essa venda aqui. O correto mesmo seria colocar ela aqui, ó. Que daí seria aqui no rompimento, né? Desse fundo aqui. Mas vou subir ela um pouquinho para cá. Por causa dessa pontada que deu aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Ele está brigando bastante aqui nessa região. Lembrando que eu estou nos 5 minutos, né? Vamos aguardar aqui para ver o que ele vai decidir fazer. Olha lá. Vou subir um pouquinho aqui a minha venda. Porque eu estou achando que se ele voltar a cair aqui, aí ele vai cair com mais força. Isso baseado aqui, né? Onde está apontado a linha. Por que ele está meio indeciso? Porque aqui, ó. Está apontado para baixo, ó. Se esse cara aqui apontar para cima e a vermelha estiver acima e a queda forte. Se a verde estiver acima é uma subida forte, né? Então, está meio devagar por causa desse cara aqui, ó. Tem que esperar ele aqui decidir. Vai pegar a minha venda ali. Até agora aí estou no negativo, né? E a gente aguarda. Pegou a minha venda. Então, já tomei dois... Dois loss, né? Dois stops aí, né? Tentando acertar o direcional aqui, né? Usando a DX. Já começa a perder de novo. Não, agora... Deu uma melhoradinha, né? O que eu perdi até agora? Perdi 200. Então, tem que ganhar pelo menos uns 300 aqui, né? Para ficar tranquilo, né? No mínimo, no mínimo, 300. Bom... Ele está querendo apontar para cima aqui. Linha vermelha está acima. Então, né? Mercado vendedor. Mas ainda está bem indeciso porque aqui ainda não apontou, né? 100% para cima. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó... Uma DX aqui no dólar também. Eu vou usar aqui os mesmos parâmetros. Eu vou colocar aqui 25%. Olha lá. O que aconteceu aqui? O... O dólar, né? Estava aqui comprador, né? Notem que o verde está acima. Então, foi essa subida aqui. Eu estou seguindo aqui em tempo real, né? Ele está vendedor. Embora não está com força, né? Porque aqui ainda não apontou para cima. Se esse cara aqui apontar para cima, o negócio vai ficar bom. Se não apontar, eu vou tomar mais um loss. O dólar aqui também, né? Ele estava aqui em tendência de alta. De repente, ele... resolveu, né? Cair um pouco. A força. Mas a gente aguarda. Notem que deu uma subidinha. Caiu. Né? Bateu aqui nessa... Nesse pequeno fundo aqui. Tem que pegar, né? Não tem que pegar, né? Tá muito bem. Obrigado. 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 Bom, chegou a dar mais de quase 400 aqui, na verdade, né? Eu vou aguardar um pouquinho, né? Porque olha lá, ó. A DX tá apontada pra cima e tá vermelho, né? Então a gente aguarda. Tô com 11 volumes aqui, né? Em aberto. O que ocorreu que agora foi uma Pequena caída Se ele chegar a subir Ele vai bater ali e voltar de novo Porque o mercado aqui está bem vendedor Se ele chegar a bater aqui, eu vou finalizar a operação Então eu vou colocar uma compra, eu estou com 11 volumes aqui Vou colocar 11 aqui também E vou colocar essa compra aqui Opa, não, deu coisa errada Sempre confira quando você for colocar uma ordem Para não cometer nenhum erro Para mim não interessa finalizar a operação Porque eu estou em um loss aqui No dia de 200 reais Para quem tem assistido as aulas Que ele rompeu o pivô E deu uma boa caída Pode ser que ele forme um novo agora A gente fica aguardando Mas o ADX ainda é vendedor E querendo apontar para cima Já está apontado para cima na verdade É que aqui deu uma pequena caída Então se aqui der uma retomada para cima E o cara aqui apontado para cima também Vai ser ótimo Daqui a pouquinho ele vai pegar aqui a minha compra Posso baixar mais para ter um lucro maior? Posso Mas não vou ficar correndo risco também não Vocês viram aqui que ele chegou perto Ele vai bater Pegou e deu uma boa caída depois disso Mas já está bom Olhando aqui no histórico Eu acabei ficando 295 positivo Bom, então está aí Lucro de 295 usando aqui o ADX O ADX aqui no dólar Verde para cima Melhor ainda quando está para cima da linha amarela Que aí é uma tendência forte Aqui o vermelho não chegou a romper Para cima da amarela Então é uma queda não tão brusca Não tão forte no caso Mas se romper Aí o negócio fica bom Vamos achar aqui um ponto no gráfico Onde ele rompeu Nesse momento aqui Ele rompeu Aí deu aqui essa queda Embora não foi tão forte assim Aqui mais uma vez teve uma queda boa E ele ficou acima Mas o movimento maior mesmo É quando a linha de força Ela está apontada para cima Eu até falei errado agora há pouco A maior força É quando ela está apontada para cima Não importa muito se essa aqui cruzar para cima dela Vocês viram que quando cruza para cima dela Ela dá movimentos pequenos Mas o movimento grande mesmo É quando essa linha amarela está para cima Beleza? Espero que vocês tenham entendido Usem o ADX Ele ajuda bastante Vocês viram aí que ajudou Embora na conta demo tudo é mais fácil Mas na real funciona da mesma maneira Ok? Então a gente vai ficando por aqui Não esqueça de dar like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber as notificações Ok? Então é isso aí E valeu! E ativar o sininho E ativar o sininho